Tudo começou quando Liminha, juntamente de Bolts, diretamente da Casa Gaulesa, abriu uma stream um dia antes do Major e foram fazer os seus pick and challenger. E após finalizar suas escolhas, Boltão deu uma leve farpada no time atual de Taco. Não, mas você tem que ir, por exemplo, você vai deixar o guardiante fora, depois o cara vai me xingar no Twitter aí, pô. E posta esse clipe em seu Twitter com a legenda Inteligência Desbalanceada. A partir disso, o Taquinho se oprimiu com o clipe, levou pro coração e ao invés de chamar na DM o Boltai, ele simplesmente deu start ao desembolso que durou por cerca de duas horas de troca de tweets, chegando até mesmo o nome dos envolvidos aos Trending Topics. Envolvendo até mesmo o KNG e hoje eu trago pra vocês essa treta que já é antiga, mas completinha, já que vocês pediram lá no vídeo do plano. Mais pesado do que nunca, quem usa o Pomp A no CS GoNet esse mês, além de ganhar 35% de bônus do depósito, vai concorrer a uma WP Medusa e 10 Karambits. O CS GoNet é comprovadamente justo, é o melhor site pra abrir caixas e fazer upgrade no CS2. Use o Pomp A, preenche o formulário no site fkesss.com a cada 1 dólar, uma entrada, links na descrição e boa sorte. Bom, após o vídeo no Twitter do Boltão, o Taco responde dizendo que Boltz tira algumas coisas de contexto, mas que está à disposição pra contextualizar. Sendo assim, Boltão diz pra ele ficar à vontade, já que o único momento em que citou a GodSend em uma live descontraída foi esse do clipe, e que em nenhum momento com o desprezo, como ficou subentendido pelo tweet do Taco. Então o Taco acata o espaço do Boltão e vem pra contextualizar. Ele diz que o Boltz tem um certo problema com o Phelps, devido ao mesmo ter abandonado o projeto do time da Boom, onde jogava com o Boltz enquanto estavam em alta, pra jogar no novo projeto do Taco e do Dead a GodSend. Taco cita que após eles perderem pro time norte-americano do Peter, já com o Phelps na equipe, Boltz postou no seu Twitter parabenizando o jogador estadunidense como forma de alfinetar ainda mais a equipe. Cita que Boltz postava em diretas com emojis, referindo que Phelps só foi pro time da GodSend por causa de dinheiro, e que sabe o, entre aspas, negócio que o Boltz tem por dinheiro. Algo que talvez seja mais interno entre eles, mas que provavelmente tem a ver com o Boltz focar bastante em streams, lojinhas e etc. O que eu não vejo problema, já que obviamente no capitalismo é melhor pingar do que faltar. E provavelmente na GodSend é onde tinha a goteira fonte e transbordou, né? O Phelps pegou as coisinhas dele e deu pista. Então o Taco refere-se que Boltz ficou além de ressentido por perder um bom player da equipe, ficou com uma certa inveja branca ali do Phelps por ter ido pra um melhor salário. Então o Boltz responde as acusações e Taquinho dizendo que sim, realmente não gostou do Phelps ter saído da equipe pra jogar na GodSend. Entretanto, esse não é o único motivo da sua revolta, mas que existem outros motivos que não são expostos em rede social de graça e que Phelps farpava o Boltz com o emoji de leão, além das farpas de Dead e Cia em cima do BBR, time atual do Boltz no momento. Ao estar em um mau momento e sofrendo derrotas e com baixas na equipe, o Boltz cita também da vez em que o Taco e Dead e Cia jogaram a torcida BR contra a Fúria, após aquela treta do Guerri não ter dado o rollback no round. E resumidamente, Boltz fala que se eles podem farpar, o Boltz também pode. E com relação ao parabéns que ele deu pro Peter, ele cita que tem uma grande relação com o mesmo há muito tempo e que foi direcionado a ele, não pra farpar a última bolacha do pacote nas palavras de Boltz. Até aqui o Boltz tava chamando o Taco na tamancada através de palavras, criando um apartamento na mente de Pitácio, então o Taco traz um argumento que realmente faz muito sentido. Ele diz que com certeza a relação que ele tem com o Peter é menor do que a que ele tem com o Taco e o Dead, já que jogaram juntos por muito tempo e que não fazia sentido aquela parabenização quando em cima de um time brasileiro. Então o Boltz fala que o parabéns pra um oponente não ofende a derrota do Taco e que apesar de não torcer pro time da GodSense, reconheceu o feito da classificação e deu os parabéns. O Taco diz que de fato não ofende a derrota, mas que uma alfinetada dada o contexto é altamente pejorativa. Sendo assim, o Boltz concorda com a afirmação de Taco e cita a vez em que Taco alfinetou o time dele na época da Immortals após uma derrota pro time da G2. O Taco se faz desentendido e diz que não faz sentido trazer coisas do passado pra agora, mas o Boltz vem e traz as palavras desferidas por Taquinho. Camarão que dorme, a onda leva. Foi a frase que Taquinho usou na época que aparentemente até hoje deixa o Boltz com pesadelos. Apesar do Taco não ter falado isso na maldade, é complicado, né mano? Quando você se dedica todo dia aí pra realizar o sonho, ser um time top 1 e o seu compatriota atualmente top 1 do mundo faz um tweet dizendo que você tá acomodado, né? Que é o que quer dizer esse ditado. Então o Taco desmerece a dor de Boltz, diz que o comentário não foi uma alfinetada e que tava torcendo muito na época pela Immortals, o que obviamente é verdade, mas as palavras usadas não foram bem recebidas pelo Boltz, que desenterrou essa situação nessa treta que estourou depois. Então o Boltz vem com seu turn down for watch e diz que o Taco pode se sentir ofendido com o que acha que ofende e ele não. Que Taco tem zero argumentos, zero coerência e que ele se contradiz toda hora. Então o Taco diz que não tá ofendido com somente esse clipe da live e que o desacerto já vem de antes. E por isso o contexto do que tá acontecendo agora. Já o Boltz, levando a treta em cima da opinião popular, solta mais uma pedrada em cima do Taco. Manda só um tá em choque seco e diz que não tem tempo pras pimpolhagens de Epitácio, que é pra ele achar o que fazer, já que tinha Major pra ele jogar e que o Boltz ficaria numa fancã da torcida pra não ofender. Nesse momento o Taco tava sendo destruído em seus argumentos mas o Taco é o Taco, né mano? Duas vezes campeão de Major pra fazer uma reviravolta nessa cena era só trazendo esse fato. O que aconteceu? Taco diz que nunca perdeu, que se bobear entra no lugar de novo e traz mais dois Majors pro Brasil e que não adianta mandar o irmão xingar no Twitter se o primeiro jogo for 0-16. Claramente se referindo a alguma treta interna dos mesmos aí que deve ter acontecido após a derrota do antigo LG pro Fnatic de 16 a 0 após terem feito a adição do Taco e o FNX na line. Boltz, após ter recebido em sua face o poderio de dois Majors rebaixa o seu adversário de treta alegando que o mesmo foi carregado. Até você sabe como foram e por que você tem eles e isso pra mim já basta pra não ofender tanto. Beijinho. Taco rebate dizendo que foram lindos e que tem os mesmos porque trabalhou muito pra tê-los assim como trabalharam muito para serem top 1 na época e que é isso que ele sabe e pergunta se tem mais algo além disso. E por final, solta a bomba. Lembre-se que você também jogou sem mim com o mesmo Corey alegando que o mesmo time sem o Taco com Boltz no lugar não fez um terço do que foi feito anteriormente. Aí, o Taquinho arrasou, negão. Após ter sido trucidado no argumento o Boltzalha concorda. Agora você me amassou, hein? Trazendo algo de 2015 se referindo ali à cena do irmão no Twitter que ninguém sabe. Mas parei de usar as de 2017 que não pode. Sendo altamente irônico e sagaz Boltz joga na cara o com sua incoerência está sendo o Taquinho nessa discussão. Então, o Taco, sabendo do seu poderinho em game, solta 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 que é discutir o qual ano. Boltz sabendo que no quesito conquistas não conseguiria contra-argumentar soltou que prefere ser uma boa pessoa ao invés de um bom profissional. Nessa parte eu discordo já que todos sabemos que o Taquinho é uma ótima pessoa e que apesar de soltar algumas soberbas nessa discussão é notável o quão desagradado o mesmo está, né? Com as farpas do Boltão pré-major e isso justifica essa atitude dele no momento. Mas no geral, o Taquinho é god demais não ter o que falar. Então ele diz Eu não sou a boa pessoa por qual motivo? Porque segundo você, eu, Fer e Fali e Dead usamos nossa fanbase para destruir alguém só pela força do ódio mesmo? KKK Referindo-se ao momento em que Boltz diz que eles jogaram a torcida contra a fúria na época. Boltz pede pro Taco parar de trazer outras pessoas que também são próximas a eles para agregar e dar força aos argumentos já que o Taquinho não consegue sozinho. O Taquinho rebate dizendo que Boltz insinuou que o mesmo atacou publicamente a fúria o que segundo o Taquinho não é verdade. Que ensinou que o Taquinho ajudou a destruir a imagem da MBR e segundo o Taquinho também não é verdade. Que cita a fala em Fer e Dead porque eles estão envolvidos nessas insinuações por isso os trouxe a discussão. Diz que o discurso do Boltz além de atacar erradamente, Taco ataca a Fer, fala em Dead já que ambos passaram pela mesma situação e reagiram da forma deles. Então o Botão fala que Taco tá pagando de diabo que é mentiroso e que eles estão gastando o dedo à toa. Enquanto isso, do outro lado do castelo a comunidade fazia zoações nos replies do tipo Posteriormente um outro usuário mandou um Vendo títulos do KN Hiper raro item dourado preço na DM e simplesmente apareceu o KNG respondendo, mano. Caralho! Sobrou até pra mim de fuder, rapaz! Posteriormente, Boltz diz que Taco não assume os seus erros e que não precisa puxar prints antiga pra provar os seus pontos. Então o Taco se faz desentendido e fala Mas o que eu fiz? Quem eu ataquei? Falei mal de quem? E o Boltz usa de exemplo a frase do camarão e diz que o Taco pode usar o seu super argumento Você acha que isso ofende? Então, pra que perder tempo? Diz o Boltalha. E aqui finaliza a treta com o Otaku mandando um grande abraço ao Boltz e o desejando boa sorte. Boltz responde dizendo que vai continuar suas férias a maior paz se divertindo e deseja uma boa sorte. E enquanto pautorava na timeline Letty postava essa porcaria aqui. E essa foi a treta completa que vocês pediram pra eu trazer após o vídeo do plano. Espero que vocês tenham se entretido. Seria mil vezes melhor o Boltz continuar fazendo seus TikToks ao invés de esticar o chiclete com treta no Twitter. mas foi um grande episódio aí do nosso cenário BR. Os dois já se resolveram. Ambos jogarão juntos nesse ano de 2024 no plano. E desejamos a todos uma boa sorte até porque eles vão precisar, né? Porque tomando o sapeco pra bombril mil e utilidades fica complicado. Até o próximo vídeo. Se inscreva quem não estiver inscrito e fa-no. E fa-no. E fa-no. E fa-no.